De nave eu passei ela gosta, eu sei que brisou na minha corda Pingente que afasta a derrota, o olho gordo não prospera agora Transalpe o dianteiro pro ar, a lupa vem esparear A brisa acalmante do chá, que tranquiliza e faz noi pensar Pensar na vida como é, lembra que tu me tirou de mané Pelo fato de eu tá andando a pé, agora quer colar e chamar no que é Menina, tá de brincadeira, cê pensa que eu tô de bobeira Correndo dobrado minha vida inteira, pra dar o conforto pra minha guerreira E no auge cê quer encostar, ficou mais fácil, cê pode falar Quer tá do lado na GLA, mas essa chance eu não vou te dar E menina, tá de brincadeira, cê pensa que eu tô de bobeira Correndo dobrado na vida inteira, pra dar o conforto pra minha guerreira E no auge cê quer encostar, ficou mais fácil, cê pode falar Quer tá do lado na GLA, mas essa chance o dano vai dar É o Gui da Norte, tá De nave eu passei ela gosta, eu sei que brisou na minha corda Pingente que afasta a derrota, o olho bando não prospera agora Transar com o dianteiro pro ar, a lupa vem esparear A brisa, a calmante do chá, que tranquiliza e faz noi pensar Pensar na vida como é, lembra que tu me tirou de mané Pelo fato do eu tá andando a pé, agora quer colar e chamar no que é Menina, tá de brincadeira, cê pensa que eu tô de bobeira Correndo dobrado na vida inteira, pra dar o conforto pra minha guerreira E no auge cê quer encostar, ficou mais fácil, cê pode falar Quer tá do lado na GLA, mas essa chance eu não vou te dar E menina, tá de brincadeira, cê pensa que eu tô de bobeira Correndo dobrado na vida inteira, pra dar o conforto pra minha guerreira E no auge cê quer encostar, ficou mais fácil, cê pode falar Quer tá do lado na GLA, mas essa chance o dano vai dar É o Gui da Norte, tá